Vamos lá pessoal, vou mostrar você, eu aperto com o botão direito aí no ADJ Program e aperto aqui Executar como Administrador. Vai abrir o programa, você aguarda, tá? Pronto, abriu aí o programa, você vai aqui em Select. Depois que clicou em Select, você vai escolher aí o modelo da impressora, tá? Eu vou escolher aí L3150. Escolhi e agora vai pedir para escolher a porta onde está conectada a sua impressora. Você clica e vai estar dizendo aí USB0102 e vai ter o nome da sua impressora aí. Aí você dá um OK, vai carregar. Agora você vai apertar em Particular Adjustment Mode. Clicando no botão vai aparecer essa tela e você vai procurar aí West Ink Pad Counter. Você seleciona e dá um OK. Ele vai para uma telinha, você marca esses dois checkbox aí, deixa marcado e aperta aqui em Checar. Você vai clicar, ele vai carregar, ele vai contar quantas impressões a sua impressora já fez. Ele conta, depois que contou você vai apertar aí, marca novamente a checkbox e aperta em Inicialize. Aí você vai dar um OK. Ele vai fazer o procedimento, inicializar, né? O Reset. E aí ele vai pedir para você reiniciar a sua impressora. Depois que terminar esse... Ó, o meu deu erro, mas pegou já aqui, ó. Agora no seu vai pedir para reiniciar a impressora. Aí você desliga e liga, tá? Esse é mais um vídeo para o canal. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado, valeu, abraço e até a próxima. Conhecimento sempre. Valeu!